Vamos voltar a São Paulo com Sidney Fernandes, que tem informações sobre o funcionamento de serviços no período de carnaval. Sidney. Sim, o período de carnaval altera o funcionamento de muitos serviços importantes, como bancos e agências do INSS. O que abre e o que fecha você confere na reportagem. De acordo com a Federação Nacional dos Bancos do Brasil, as agências não terão atendimento ao público na próxima segunda e terça-feira. Na quarta, o serviço será retomado após o meio-dia. O INSS segue funcionamento semelhante. Já o Departamento Nacional de Trânsito, no estado de São Paulo, que também terá atendimento normal só na tarde de quarta-feira, será aberto neste sábado para multirão de renovação da CNH. Esperamos atender tanto os condutores que tiveram as CNHs vencidas em junho de 2022 e aqueles que tiveram as CNHs vencidas agora no início do ano também. O cidadão deve fazer o agendamento no site do Poupa Tempo ou no aplicativo do Poupa Tempo e comparecer no horário em que ele foi agendado. Mesmo com o funcionamento restrito de empresas e órgãos públicos, muitos trabalhadores têm dúvidas se tem ou não direito ao feriado nesses dias de carnaval. No Brasil, em geral, carnaval não é feriado, a não ser no Rio de Janeiro, e o empregador não está isento dessa responsabilidade de deixar o trabalhador folgar. Se ele quiser que o trabalhador vá para o trabalho, o trabalhador tente ir e tente respeitar. Mas, lembrando que pode haver uma conversa antes, pode haver acordo individual de trabalho entre o trabalhador e o empregado para que o trabalhador folgue. Algumas cidades também decretaram ponto facultativo durante esses dias, como é o caso de São Paulo, Salvador e Belo Horizonte. Outra dúvida muito comum é se os boletos com vencimento entre segunda e terça-feira vão acumular multa. A orientação da própria FEBABRAN é de que todos os consumidores podem realizar o pagamento no dia seguinte, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma multa. Caso ele ser centralizado, ele pode fazer uma reclamação diretamente com o banco, numa ouvidoria, ou para os PROCONs, ou até mesmo uma reclamação formal no consumidor.gov.br. Caso ele ser centralizado, ele pode fazer uma reclamação diretamente com o banco, sem nenhum prejuízo, sem nenhum prejuízo, sem nenhum prejuízo.